A marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. Olá, boa noite. Governo do Estado anuncia a ampliação do cartão Mais Infância. Passa de 48 mil para 70 mil famílias atendidas. Prefeito José Sarto visita obras de infraestrutura e escola de tempo integral. O governo federal libera mais de 7 milhões para a Operação Carro-Pipa no Ceará. A partir de agora, no Jornal Assembleia. O governador Camilo Santana sanciona a lei que consolida e atualiza o programa Mais Infância. Em seis anos, o programa atendeu milhares de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social no Ceará. Criado em 2015, o programa Mais Infância Ceará busca promover o desenvolvimento infantil estruturando-se em quatro pilares. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de brincar e tempo de aprender. Nesta terça-feira, o governador Camilo Santana sancionou a lei que consolida e atualiza a legislação do programa. O evento, transmitido pelas redes sociais, contou com a presença da primeira-dama, Onélia Santana, da vice-governadora, Isolda Sela e da secretária da Proteção Social, Socorro França. O governador fez um balanço das ações desenvolvidas ao longo desses seis anos e da importância do programa para as famílias mais carentes do Ceará. São 269 equipamentos já entregues pelo governo do Estado do Ceará e 438 em execução ou em fase de elicitação no programa Mais Infância, que são as brinquedoplastas que muitas vezes aqui a primeira-dama, eu, a Isolda, Socorro, entregamos e nesse momento temos feito as entregas de forma virtual para evitar aglomerações. Voltado para crianças de 0 a 6 anos, o Mais Infância conta com a participação de várias secretarias do Estado, entre elas, educação, saúde, cultura e proteção social. Ao todo, já foram capacitados mais de 40 mil profissionais, que atuam na assistência à gestante e na formação dos primeiros anos de vida das crianças. A secretária da Proteção Social, Socorro França, elogiou a iniciativa do governador de tornar o programa uma política de Estado e da primeira-dama pela condução das ações nos 184 municípios cearenses. Vossa Excelência, durante toda essa pandemia, durante todos esses problemas, nunca deixou atrasar, muito pelo contrário, antecipou todos os pagamentos do cartão Mais Infância. Antecipou toda a política do Mais Infância, olhando sempre, mas sempre coadjuvado pelas ações prontas da primeira-dama. Um dos destaques do programa tem sido o Mais Nutrição, lançado em junho de 2019 e que garante a segurança alimentar e nutricional de crianças carentes. Mais de 600 toneladas de alimentos foram doados para 27 mil pessoas de 31 municípios cearenses, 125 brinquedopraças foram entregues e mais 159 estão sendo executadas ou em fase de licitação. 20 praças foram instaladas e outras 13 devem ser concluídas. Quase 170 centros de educação infantil serão entregues pelo governo. A vice-governadora, Isolda Sela, destacou a complexidade do programa Mais Infância e do que ele representa para o desenvolvimento das crianças. É algo bem marcante, governador, na sua condução das políticas, procurar ter uma visão sistêmica e procurar fazer uma indução para que os problemas, os desafios, as realidades sejam vistas com a complexidade que elas têm. E, portanto, precisa de arregimentar forças, precisa da ação de todos para que a gente tenha mais chance de transformar. A primeira-dama do Estado, Onélia Santana, falou da ampliação do cartão Mais Infância este ano. A transferência de renda contempla as famílias em situação de vulnerabilidade social com crianças de 0 a 6 anos. Ao invés de 48 mil famílias, a partir deste mês, 70 mil famílias passam a receber, todo mês, R$ 85. Nós que visitamos as famílias do Padim, do Criança Feliz, sabemos o quanto essas famílias realmente precisam de recursos financeiros. Então, são mães que estão ali lidando no dia a dia, com as crianças, que muitas vezes sobrevivem unicamente do Bolsa Família, diante dessa pandemia, dessa crise que estamos vivendo. Ainda durante o evento, o governador Camilo Santana falou sobre o aumento do número de casos de Covid-19 no Estado. Ele fez um apelo para que as pessoas respeitem o distanciamento social e sigam as medidas de prevenção à doença. O governador lembrou que a vacinação deve começar em breve e que as pessoas precisam ter cautela e responsabilidade enquanto isso. A lista de espera para entrar no programa Bolsa Família só cresce de 2019 para cá. Com o pagamento do auxílio emergencial, o governo voltou a analisar os cadastros para o programa. Isso fez com que o número de solicitações aumentasse. A fila de espera pela aprovação do cadastro chega a 1 milhão de famílias. Evelma é diarista e conta com o Bolsa Família para complementar o orçamento doméstico. Assim como ela, milhões de brasileiros recorrem ao programa de transferência de renda. Ajuda na alimentação, para apagar alguma luz, enterar, para um remédio que a gente precisa, em casa, para os filhos. Ajuda bastante. Até numa reforma da casa, ajuda em alguma coisa. Com a diminuição no valor do auxílio emergencial, aumentou a fila de espera para o Bolsa Família. Um milhão de famílias estão à espera de assistência social após cortes da cobertura e congelamento do ingresso ao programa. Este economista comenta o cenário. Como nós temos uma fila de mais de um milhão de pessoas, o governo vai ter que buscar orçamento, sim, para cumprir o rito e ajudar, do seu ponto de vista assistencial, essas pessoas. O assistencialismo é importante, sim, mas um programa social robusto, com capacitação, com distribuição de renda em troca da força do trabalho dessas pessoas seria, sim, o ideal para que essas pessoas, essa força de trabalho, incrementasse dentro da economia valores reais e não valores assistenciais. Ao mesmo tempo em que a economia brasileira dá os primeiros passos para sair da recessão, o desemprego e o fim do auxílio emergencial podem ainda enfraquecer a estabilidade do país em 2021. A gente vai ter o ano de 2021 ainda muito tenso economicamente, estamos batendo o recorde de desemprego, na faixa de 14 milhões de desemprego, então, nesse momento, nesse contexto, as políticas sociais, elas são não apenas necessárias, elas são urgentes, justamente porque o Bolsa Família, ele tem um impacto muito grande sobre a economia local. A partir de abril desse ano, algumas multas que antes geravam pontos na carteira de habilitação não terão mais essa consequência. A mudança segue uma lei que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado. A nova lei determina que, em algumas infrações, não sejam mais adicionados pontos à Carteira Nacional de Habilitação. Mas mesmo que não terem pontos, elas continuarão resultando em multas e em medidas administrativas. Entre elas estão todas aquelas que forem praticadas por passageiros de transporte rodoviário, infrações autossuspensivas, aquelas que preveem a suspensão da CNH como penalidade, quando as placas do veículo estiverem em desacordo com o CONTRAN, por conduzir veículo com cor ou característica alterada, por dirigir sem os documentos de porte obrigatório, que são a CNH e o CRLV, e por deixar de registrar o veículo no prazo de 30 dias. Algumas infrações deixarão de penalizar o condutor infrator com pontos na CNH. São geralmente infrações ligadas a questões burocráticas, tanto do veículo quanto da habilitação, como, por exemplo, dirigir sem portar o documento de CNH e sem portar o documento do licenciamento veicular. Nesses casos, a multa vai continuar existindo, mas o condutor não vai contabilizar pontos na carteira. E se, por acaso, o agente de trânsito puder verificar, no momento da fiscalização, que tanto a CNH quanto o licenciamento estão regular, nem a multa poderá mais ser lavrada. Essa também foi uma importante inovação trazida por essa legislação. Além disso, aquelas infrações que são autossuspensivas, ou seja, que prevê por conta própria a penalidade de suspensão da CNH, também não vão poder contabilizar pontos na carteira de motorista. É o caso, por exemplo, da multa de pilotar motos sem capacete ou de dirigir sob influência de álcool. Nesses casos, o condutor já vai ter a carteira suspensa. Então, não faz sentido ele contabilizar pontos na carteira, senão ele estaria sendo punido duas vezes pelo mesmo fato. Dirigir com a carteira vencida, por exemplo, ainda continuará sendo infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. De acordo com a resolução de 105 do CONTRAN, aquelas CNHs que venceram ao longo de 2020 terão um período de renovação em 2021. Ou seja, as CNHs vencidas em janeiro de 2020 terão até janeiro de 2021 para que sejam renovadas. Ou seja, o cidadão buscar a unidade do DETRAN para poder renovar após realizar os exames clínicos. Se essa lei já estivesse em vigor, sem o quadro de pandemia que fez com que o DETRAN prorrogasse o prazo de renovação, Rosilene sofreria todas as penalidades previstas, porque a CNH dela venceu em outubro. Eu tinha visto uma notícia que está suspenso o prazo. Eles informaram que eu preciso entrar no site para realizar o agendamento primeiro, né? Você vai ver no próximo bloco. Governo Federal anuncia liberação de recursos para o programa Carro-Pipa no Ceará. Prefeito José Sarto visita obras de infraestrutura e escola de tempo integral. Enquanto as atenções estão voltadas para o combate à pandemia da Covid-19, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti também preocupam no Ceará. Somente no ano passado foram notificados mais de 36 mil casos de dengue. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o Brasil já registra mais de 600 mil casos prováveis de dengue neste ano. No Ceará, as maiores incidências aconteceram entre maio e abril. Também foram anotados casos de chikungunya e zika, porém com menor número de registros. A família do jornalista Jack de Carvalho foi surpreendida em abril com todos os sintomas da Covid-19. Mas ao realizar os exames, sua mãe foi diagnosticada com dengue. Desde o dia 17, 18 de março aproximadamente, sequer saíamos para fazer compras e recebíamos compras em casas, fazíamos a higiene como se pede e tudo mais. E desses sintomas que a gente teve, o caso de dengue foi confirmado para minha mãe de 70 anos. E os sintomas tradicionais, a febre, mancha no corpo, o cansaço. A gente teve também desmaio dentro de casa e no momento em que eu estava com Covid-19, minha irmã com Covid-19 e minha mãe precisando desse cuidado, foi um período muito difícil. Apesar de seguir todas as orientações, ele conta que não esperava a confirmação da arbovirose. Não havia período de chuva, nós estávamos isolados, a gente tem todo o cuidado com a água parada em casa, como sempre. Agora nós temos, como muitas pessoas, alguns jarros dentro de casa e talvez tenha sido em um desses jarros a água parada, talvez tenha sido em algum lugar do banheiro ou coisa assim. Segundo o epidemiologista Carlos Henrique, os dados mostram que a dengue continua presente no estado, principalmente em Fortaleza, e causando mortes. Aqui no estado de Ceará, nesse ano de 2020, houve quase 20 mil casos de arbovirose, incluindo dengue, zika e chikungunya. Desses, em torno de 14 mil foi apenas de dengue. Desses 14 mil casos, a mais da metade aconteceu apenas aqui em Fortaleza, em torno de 7.800 casos. Isso mostra o quanto essa doença ainda está presente no nosso ambiente e o quanto ela ainda consegue fazer com que as pessoas adoeçam que também venham a óbito. E só tem uma forma de evitar o contágio pelo Aedes aegypti, prevenindo a proliferação do mosquito e tomando cuidados básicos e necessários no dia a dia. Como forma de controle, temos a vedação de depósitos grandes, como caixa d'águas e tanques, a cobertura de depósitos menores, como tambores, e depósitos pequenos, como tinas, potes, que são muito utilizados pela população, devem ser lavados pelo menos uma vez por semana. Isso faz com que seja interrompida a cadeia de transmissão da doença, eliminando o mosquito. O governo federal anunciou hoje a liberação de quase 66 milhões para o programa Carro Pipa no semiárido brasileiro. Desse total, 7 milhões e meio serão repassados aqui para o Ceará. Nessa segunda-feira, pipeiros suspenderam os serviços, alegando falta de recursos. Dos 184 municípios cearenses, cerca de 140 são abastecidos por caminhão pipa. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional negou a paralisação e confirmou repasse de recursos para o Exército, que é responsável pela operação. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, visitou hoje obras de infraestrutura. Ele também acompanhou a construção de uma escola em tempo integral. José Sarto começou o dia conferindo obras do Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento, o Proinfa, no bairro Presidente Vargas. Com 30% das obras em execução, estão sendo realizados serviços de saneamento e esgotamento. Ao lado do presidente da Câmara, Antônio Henrique, e representantes da Secretaria de Infraestrutura, o prefeito ressaltou a importância dos trabalhos nesse período que antecede a quadra chuvosa. Eu vim aqui como prefeito e o vereador presidente da Câmara para verificar o organograma de execução desta obra, porque nós vamos já já entrar na quadra chuvosa. E é importante que a gente equacione a execução da obra. O prefeito também visitou as obras de uma nova escola de tempo integral, que vai atender os bairros Presidente Vargas, Santa Rosa, Canindezinho e Barroso. Que vai ampliar as matrículas, que vai colocar o aluno em tempo integral na rede pública municipal. Claro que ainda estamos em pandemia e as aulas ainda são remotas, são virtuais. Mas ontem mesmo nós estamos fazendo um plano de contingenciamento e procurando acelerar dentro do que é possível. E antes de encerrar o Jornal Assembleia, vamos falar sobre um projeto de lei que está em tramitação aqui na Casa. A proposta sugere a proibição do fechamento de igrejas e templos nos períodos de calamidade pública, como é o caso da pandemia da Covid-19. O deputado Tony Brito é o autor do projeto. Vamos ver detalhes na reportagem de Kézia Loyola. Tempos difíceis e que não permitiram estar de forma presencial na Casa de Deus. Os fiéis tiveram que se adaptar e acompanhar as celebrações pelas redes sociais ou pelos canais de TVs abertas. Só na segunda fase do plano de abertura das atividades econômicas é que as atividades religiosas foram contempladas. Mas a Igreja Católica optou pelo retorno das missas só no dia 5 de setembro. Um projeto de lei de autoria do deputado Tony Brito considera como atividade essencial o funcionamento de igrejas e templos de qualquer religião. Tem pessoas que passam por angústias, por sofrimentos, perdem entes queridos. Então, para o seu espírito e para a sua alma, os cultos e as celebrações religiosas são muito importantes. Então, contem sempre comigo, estou aqui para sempre representar as pessoas da melhor forma possível, sempre com muita honestidade, sempre com muita clareza e contem com meu apoio, contem com a minha força. Pretendo sempre ouvir a sociedade, ouvir todos vocês, ouvir de verdade, ouvir com responsabilidade. O projeto de lei ainda proíbe que igrejas e templos sejam fechados em períodos de calamidade pública. Mas, dependendo da gravidade da situação, autoriza a limitação do número de pessoas. Para o padre Rafael, a religiosidade sempre fez parte da vida do ser humano. Ele considera que em tempos de dificuldades, as pessoas precisam de um amparo. E é na igreja que muitas vezes elas encontram esse apoio. Isso de se reportar à divindade, de saber que há uma vida espiritual de fé que move a nossa existência, é muito importante. Por isso, em horas de calamidade, em horas de dificuldades, como nessa pandemia, por exemplo, foi a vida espiritual e a fé que conseguiu manter muitas pessoas de pé. E conseguiu manter muitas pessoas ainda com esperança e de vida nova. O pastor Santos, da Igreja Evangélica, elogiou a iniciativa do deputado Tony Brito. Para ele, os templos religiosos devem ser considerados serviços essenciais, porque ajudam as pessoas em situações de crise. Na igreja, é que muitas vezes a pessoa consegue receber um consolo, um conforto, uma palavra, uma oração, que vai ajudá-la a passar por situações de crise e até mesmo ter uma perspectiva mais otimista acerca do futuro, acerca do amanhã. A igreja é, sim, serviço essencial. O presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da UAB Ceará, Elenai Gomes, também demonstrou apoio ao projeto do deputado Tony Brito. Ele destacou que a liberdade à crença é um direito fundamental e que os templos religiosos possuem um papel social e espiritual na vida das pessoas. É de suma importância que os templos religiosos, em tempo de pandemia, possam funcionar, pois ele ainda define o seu papel tanto social como espiritual. Então, nós da Comissão de Liberdade Religiosa da UAB Ceará, apoiamos o projeto de lei. Mas há quem discorde do projeto do deputado Tony Brito. Mãe Patrícia, da religião de Umbanda, ressalta que não é o momento de abrir os templos religiosos, e sim o corpo espiritual. Para ela, é hora de recolher-se e preservar o bem maior que é a vida. Seja o terreiro de Umbanda e Leaxé, Casa de Candomblé, seja igrejas evangélicas, seja igrejas católicas, ou outro tipo de filosofia religiosa, o templo religioso que deverá estar aberto é o nosso. Eu defendo que os templos religiosos físicos continuem fechados para o bem essencial da nossa essência, da nossa vida. O Jornal Assembleia fica por aqui. A você uma boa noite e até amanhã. O Jornal Assembleia